Música Momento muito importante para Maringá, entregamos hoje a primeira fase da obra de ampliação do nosso aeroporto, uma obra de 82 milhões de reais que vai colocar a pista de Maringá como a maior do Paraná, o aeroporto com as condições de segurança mais modernas que existem. E agora, nesse momento, 50% da obra pronta, inclusive o pátio de manobras, pátio de estacionamento, tudo isso vai permitir a gente trazer mais voos para Maringá e viabilizar ele do ponto de vista econômico, transformando o nosso aeroporto em um aeroporto internacional de cargas. Música 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 Música